Informação, atualidades e opinião você encontra aqui com Cleiton Fiusa. Meu povo do YouTube, é o seguinte. Hoje eu quero trazer para vocês aqui um resumo, um resumo do que foi a live de ontem, né? Que nós reagimos aí ao vídeo do Tio Jim e que o vídeo de fato foi muito bom, muito esclarecedor e que mostrou aí mais uma vez as manipulações aí da Haloka. Esse é Haloka manipulando mais uma vez. Só que agora Haloka se lascou, as palavras são essas mesmo, se lascou de verde e amarelo. E o pior, levou a menina, a ex-namorada do Tio Jim no embalo. Tudo por conta de vingança e porque não aceitou um acordo que seria desfavorável para o Tio Jim. O vídeo começa, o Tio Jim começa mostrando esse diálogo que teve entre Haloka, Carol Lemes e o advogado da Haloka e da qual a Carol Lemes faz uma proposta para lá de indecente dizendo que deixaria tudo de lado, deixaria tudo de lado, ia seguir a vida dela, ia deixar o Tio Jim seguir a vida dele se o Tio Jim fizesse um vídeo de retratação e se responsabilizasse pelos putos do Digo. Queria que se responsabilizasse ele por situações já colocadas publicamente. E daí então o Tio Jim, na ingenuidade antes disso, conversou com a Haloka. E o que foi que a Haloka fez? Tirou o proveito dessa conversa, pegou uns áudios e cortou e jogou para a galera comer o agadela. Ou seja, absorver a ideia, a narrativa da Haloka. Para variar, né? E daí então o Tio Jim, o Paulo Leitão, ele mostrou os contrapontos, mostrou os prints, mostrou os áudios, tudo ali de forma esclarecida. Inclusive fez questão de recapitular todas as informações já consideradas públicas durante essa treta toda da Haloka. Pois é, fez questão de lembrar ponto a ponto. Ponto a ponto. Dizendo que ele, Paulo Leitão, ele não passou informações. Todo mundo sabe que boa parte de prints, de áudios, foram vazados pelo Stott. Na época, utilizou lá um canal de nome Silver. Todo mundo sabe disso. E algumas outras, foi a própria Haloka que falou. Principalmente na questão ali, que o Tio Jim fez questão de mostrar, foi da... Da arma. Né? A arma raspada. Que da qual em áudio, numa cal com o Yane. Ah, ainda pior. Durante esse vídeo do Tio Jim, sobrou até para o João de Senzi. Advogado João de Senzi. A Haloka fez uma acusação de que o João de Senzi tinha pago três meses de internet para o Tio Jim. Para ficar aí com as denunciações caluniosas. Coisa que de fato não aconteceu. É até bom o João de Senzi ter visto esse vídeo. Ou ter visto a live desse que vos fala, né? Que ele me segue no Twitter. Ou da live do Rami SESC, da qual ele é advogado. E vai mover um processo. Que legal, né? E outra coisa também. Durante esse vídeo do Tio Jim, Houve a participação aí da advogada. Tanto do Paulo Leitão. Como do Yane. Que é a Amanda Finkler. E que agora entrou na jogada. E... E vou ser sincero. O histórico dela. É melhor ver. O cão pintado de ouro. Do que ver essa mulher. Porque como a gente diz aqui no Ceará. Mulher é pau de dar em doido. E ela não vai medir esforços Para levar esse processo adiante. Claro, a advogada Tem que defender o seu cliente com unhas e dentes. Está oferecendo ali os seus serviços. E... Segundo as palavras da Amanda Finkler. Tanto Raluca como Carol Lemes podem ser... Processadas por extorsão. E extorsão. Por quê? Porque... Durante esse diálogo de acordo. O acordo ele foi... Vamos dizer assim... Eticamente... Inaceitável. Imoral. Porque... A condição da Carol... Da Carol... Da Carol Lemes... Era que Tio Jim... Aceitasse... A responsabilidade... De tudo que falou... Da Raluca. Não era nem da Carol Lemes. Era da Raluca. E não pode. Tem um outro agravante. A Carol não estava em condições de fazer acordo nenhum. E nem o Tio Jim deveria aceitar. Porque... Carol Lemes... Entrou com dois boletins de ocorrência. E aí... A polícia entrou na jogada. Opa! Peraí... Não vai aceitar a retirada de queixa coisa nenhuma. Você não fez a denúncia? Pois agora... Vai ser investigado. E vai ter mais uma agravante aí. O laudo que foi mostrado... No vídeo do Tio Jim... E da qual eu mostrei na live na íntegra... Do áudio... Comprova que foi adulterado. Modificado. E pode responder por denunciação caluniosa. Assim... Que a polícia... Caso conclua o inquérito dessa forma. Denunciação caluniosa. Mais uma agravante... Para Carol Lemes... Entrou nessa jogada... Porque quis. Invasão de dispositivo. Lembra o que o Tio Jim mostrou? Que a Carol Lemes... Ela tirava foto... Do dispositivo. Vazava conversas. Vazava fotos. É invasão de dispositivo. Isso é crime. Isto é crime. Oi... Vocês lembram... No caso da... Gabi Xavier... E que o ex-marido dela... Invadiu o dispositivo dela... Adulterou... As conversas... Como se mostrasse que ela fosse traída... E na verdade não foi... Já tinha terminado... Já estava em outra... E o pior... Acabou expondo conversas íntimas. Vocês lembram disso? Pois é. O Tio Jim foi no mesmo embalo. E o pior de tudo... Colocou ele... Em constrangimento público. Aí eu posso dizer... Carol Lemes... Haluca... Vocês estão... Absolute... Ferradas. É... Fazendo aquela alusão do meme... Absolute cinema. Vocês estão... Absolute lascadas. E aí? Ô... Ia-iá... Ô... Ia-iá... Será que os canais... Estão passando pano? Tão não... As evidências estão aí... Se eu te contar... Ia-iá... Você vai se pasmar... Pois agora você deve estar pasmada, né? Não... Os canais estão passando pano... E quem é que está passando pano agora? Hum? Foram 23 minutos de evidências... Se for somado outro vídeo... Eita... Pode tentar quase duas horas aí... De vídeo... Agora... É com a justiça. Eu vou fazer as palavras da Amanda Finckley... Para concluir... Uma situação dessas... Não era nem para ter sido exposta à internet... Era para ter sido resolvido na justiça. Mas já que agora exporam... Tarde demais... Vocês também... Carol Lemes... Raluca... Estão passando... E vão passar... Pelo crivo... Popular... E o que é que vocês acham disso tudo? Coloquem nos comentários... Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo... Se você gostou... O que você vai fazer? Dá like! Se inscreva no canal... E ative as notificações... Para receber novidades... Aqui no canal... Cleiton Fuse... A Deus e Cristo abençoe... Muito obrigado a todos... Até a próxima... E foi... Informação... Atualidades e opinião... Você encontra aqui... Com... Cleiton Fuse...